E vai ser o João está aqui só pra escutar nós dois É bom nos rir no rio, é nós dois, para nos fazer o bem Ao lado de Dona Lídia Santa que a história tem Não diz onde pisava e os pódios que ele tocava, não toca mais pra ninguém Foi sempre um homem de bem em tudo que praticou No forró ele fez muito, na política o mesmo entrou O bem honesto de bem, nesse alpente ainda tem os rastros que ele deixou Aqui ele trabalhou com o seu óleo velho Aqui ele armou a rede e aqui desdobrou lençóis Nos tratava com carinho e a saudade de Joãozinho incomoda todos nós Seu João foi um dos heróis, um cidadão sem despeito Muitos cargos da política de crime não foi suspeito Um homem que entrou em seda à porta e batou com pena E levou porque foi um dos heróis, um cidadão sem despeito E por aqui batalhou Foi querido por vulcão quando o buraco andou O limpo sem intrigado, Joãozinho tinha pecado Mas rezou em seda à porta e batalhou Por onde seu João passou? Aqui nessa condição Não existia um político mais honesto que seu João Daqui para o Ceará O seu nome ainda está guardado no coração Velho é nosso grande irmão que pisa aqui todo dia Zé Jaíto é seu sobrinho Zé Jaíto é seu sobrinho Tem a mesma simpatia Essa casa de vocês que João, Zé, Anjo fez Está cheia de poesia Gostava de cantoria, de ir pra visitação Não foi muito conhecido numa outra região Mas pra essas bandas de cá deixou saudade que dá Dá pra encher o caminhão O Joãozinho foi grande João Na sua história tem Um homem trabalhador Um ser que só fez o bem Trilhou sua própria estrada E nunca disse piada Que atingisse ninguém